E aí galera, beleza? Galera, mais um gameplay aqui no Benlink GT King Pro Galera, um detalhe, eu fiz um vídeo anterior, aí eu postei hoje de manhã, hoje mais cedo Eu abri o meu GT King Pro e percebi que o meu é o modelo do GT King Pro mais novo, mais recente Até mostrei a diferença lá, ok? Troquei a pasta térmica que a Benlink fez um serviço, na minha opinião, meio porco Botou a pasta térmica borrando tudo lá, não estava nem dissipando o calor direito, ok? Então galera, esse é o Ark Survival, um jogo de sobrevivência, na minha opinião O jogo é um pouco mal otimizado e faz o jogo se tornar um dos mais pesados Ou talvez o mais pesado para Android, ok? Dos jogos que se encontram lá na Play Store É um jogo de sobrevivência, eu quase nunca joguei ele para tentar realmente fazer alguma coisa Então não espere muito, porque eu não sei jogar esse jogo, mas vou mostrar a vocês aqui Como que está o desempenho do jogo Eu já fiz gameplay dele usando o meu TV Box, o RKM MK39 E lá dá para jogar também, mas claro que o desempenho não é legal O pai de Nossauro ali está matando algum bicho ali Deixa eu dar uma corridinha até lá Estou gravando a tela com um aplicativo, ok? Então já come um pouco do desempenho E eu tenho como colocar os gráficos mais... A resolução mais alta, mas mais detalhes também Não dá para ver o que era aqui Opa, será que ele vai querer me matar? Ai, caraca, olha Ixi, caramba, velho Eu morri Nossa É Reiniciar aqui Vou aumentar a resolução Vou aumentar a resolução do jogo O jogo começa assim Normalmente em primeira pessoa, mas aqui no controle tem um botão aqui, o direcional esquerdo Que faz ficar a câmera em terceira pessoa A configuração do controle não é muito legal, mas pelo menos funciona, eu imagino com qualquer Gamepad, Bluetooth Qualquer controle, entendeu? Vou aqui em vídeo, está na resolução mínima Vou aumentar aqui, ó Vou aplicar Olha aí, a resolução já deu uma melhorada, né? Dá para jogar ainda, não fica lento Só que o jogo ainda tem mais detalhes gráficos Então Eu vou entrar aqui na opção novamente Eu falei no início, galera Esse jogo, ele é mal otimizado Então não pode também exigir muito Porque não Para funcionar bem mesmo Tem que ser um dispositivo muito poderoso Ele é bem mal otimizado mesmo Então Apliquei aqui, ó Qualidade Épico E resolução máxima Vamos ver Será que trava? Olha os detalhes da sombra aí, ó A quantidade de quadros já fica bem mais baixa, né? Mas se quiser jogar também dá Não tem problema não Mas pelo menos eu não gosto, né? Não fica legal Já se quiser colocar os tipos de gráfico aqui, ó Os gráficos mais simples Baixo, né? Acho que já vai ficar bem mais leve Olha um Dudu Ave que foi extinta Olha aí, ó O Dudu está apaixonado Eu acho que o coraçãozinho quando sai assim Eu acho que ele Quer dizer que ele é amigo, entendeu? Que ele não é um bicho selvagem Não vai me atacar É... Deixa eu me ver aqui Está com a resolução máxima Deixa eu diminuir um pouco aqui O jogo já fica bem leve, né? Enquanto está de quadros bem alta Dá para jogar tranquilamente Deixa eu aumentar um pouco Eu vou aumentar aqui um pouco os detalhes Intermediário Deixa mais ou menos assim Porque você não mede mais ou menos Aí já vai ter sombra, ó Tem sombra e a quantidade de FPS está boa Só que às vezes dá uns pequenos lags Porque o jogo não está otimizado Olha uns Donsauros ali, ó Estão tentando Estão tentando Estão atacando um bicho Que... Algum bug fez o bicho Entrar dentro da terra E eles desistiram O bicho ficou aqui embaixo Enterrado Eu vi ele de longe Ó, ele é... Ele é um carnívoro Vai tentar me atacar Olha essa tartaruga Tartaruga pré-histórica Será que existiu realmente isso aqui? Ou foi que... Criaram para botar no jogo? Olha um pterodátil Olha isso Será que ele me ataca? Acho que não Deixa eu olhar mais uma coisinha aqui Vou deixar... Baixo e aumentar a resolução Para tirar mais o serrilhado É... Realmente o jogo é mal otimizado Bem que poderia ser melhor, né? Olha ali outro tipo de dinossauro Bom, eu acho que ele não me ataca Mas se eu bater nele... Opa! Ih, caraca! Bom, ele... Parece ser carnívoro, né? Mas eu bati nele Então ele me atacou Para se defender, né? Aí esse jogo Ele deve ser bem interessante, né? Eu acho que você... Tem como você criar Uma... É... Construir uma cabana, né? Fazer fogo Para se aquecer à noite Olha outro bicho ali Que é um mamífero Olha a altura desse bicho Deve ter uns 5 a 6 metros De altura, eu acho Quando ele levanta o pescoço Eu acho Imagina, ó Vou chegar perto da pata dele Aqui para ver, ó Nossa! Tem disso para lá, hein? Olha só Opa! Vai me pisar Muito grande Acho que mais que o dobro Da altura de um elefante Olha um carnívoro ali, ó Parece um pouco Parece um pouco Com o Velocirápido Alguma coisa assim Olha o tamanho Desses mosquitos Aí a Meganeura Eu já vi documentário Já sobre essa Meganeura Ó Bom, eu teria como Chegar perto dos bichos O carnívoro ali Que eu vi, né? Para ver o nome Mas ele pode me atacar, né? Opa! Me lasquei Olha, tem uns peixes ali, ó Olha lá Caraca, se tivesse como Quer dizer, já ia falar Se tivesse um anzol no jogo Mas Eu creio que o jogo É como se fosse Um tempo muito antigo E não tem, né? Esse tipo de objeto Mas seria legal demais, né? Pescar aqui Deixa eu ver se dá para ver O nome desse peixe aqui Não vou entrar Porque ele pode me atacar Ou não Ok, galera Eu fui atender o meu celular Que tocou aqui rapidinho Então Deixa eu ver se chega perto Esse bicho aqui É o seracanto Esse, galera Esse peixe de seracanto O seracanto Pensavam que ele Tinha sido extinto Mas não Ele não foi extinto Ele Faz pouco tempo que Encontraram ele no oceano Parece que ele vive Em um lugar meio profundo Entendeu? O seracanto Não foi extinto Nossa Que cocôzão, hein? Que bicho mais esquisito O que é isso? Fiômia Não foi falar Fiômia Derrubando as árvores aí Bagunçando Como é que é o nome Desse bicho Paraceratéreo 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 Acho que eu já vi Esse bicho Num documentário também Olha essa serpente Aí, galera Olha isso Será que vai me picar? Olha Deixa eu ver Se eu chego por trás Não, acho que ela Quer me pegar, hein? Caraca, sai daí Sai, sai Olha a musiquinha aí, ó Musiquinha de perigo Será que é a Titanoboa? É, Titanoboa Sai, sai Só que essa Titanoboa Tá um pouquinho pequena, né? Eu acho que ela me picou Será? Eu acho Não sei o que foi Que me derrubou Ah, galera Tem um negócio aqui, ó Que ficou Essas estrelinhas aqui, ó Eu não sei se é a vida dele E aí? O que que acontece? Salvou aí desse jeito Não é possível É, galera Encerrando o vídeo É... Uma demonstração aí Do Ark Survivor No Android TV Box B-Link GT King Pro Dá pra ver Que dá pra jogar legal, né? Mas o jogo é mal otimizado Infelizmente Deixem dicas aí De algum jogo aí Que vocês queiram ver Eu testando aqui Nesse TV Box, ok? Jogos pesados Porque esse jogo simples, né? Não adianta nem testar Que vai jogar Vai rodar com os gráficos No Ultra Sem problema Então, galera Até o próximo vídeo Valeu!